Então, a função de A e B, a aplicação de A e B. E uma função quer dizer que para cada elemento de A está associado um único elemento de B. A é o domínio e B é o contradomínio. A função de A e B Já vimos que o A é o domínio e contradomínio, o B é o contradomínio da função F, respectivamente. O domínio da função F, aqui, é o A. E a gente vai representar ele, então, como D de F. E o contradomínio, nesse caso, é o B. A gente vai representar como CD de F, contradomínio. Então, a função F de A e B, A é o domínio e B é o contradomínio. Para que a função F seja bem definida, é necessário estabelecer o domínio, o contradomínio e a relação entre A e B. Então, para você definir a função, você tem que apresentar o domínio, que é o A, é o conjunto de partido. Tem que apresentar o contradomínio, que é o B, é o conjunto de chegado. E a relação entre A e B, que a gente representa como F de X, F de X. Então, se vai dar F, dois pontos A, setinha B, e a relação que, para cada X, está associado um F de X. Para cada X de A, está associado um F de X em B. Então, esta será a anotação. E não esqueça, o A é o domínio e o B é o contradomínio. O A é o domínio e o B é o contradomínio. Vamos dar um exemplo. Aqui temos um exemplo, uma função F de 0, 1, 2, 3. Aí vem a setinha, 0, 1, 4, 6, 9, 10. Isso é uma função desse conjunto que eu chamei de A, no outro conjunto que eu chamei de B. Aí dá a relação. Para cada X, está associado X ao quadrado. Para cada X, está associado X ao quadrado. Repare aqui, olha. O ponto 0 está associado a 0 ao quadrado, que é 0. O ponto 1 está associado a 1 ao quadrado, que é 1. O ponto 2 está associado a 2 ao quadrado, que é 4. E o ponto 3 está associado a 3 ao quadrado, que é quanto? É 9. Então, nesse caso, se pergunta assim, quem é o domínio? Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é esse conjunto A, Onde os elementos são 0, 1, 2 e 3. E quem é o contradomínio? Quem é o contradomínio dessa função? O contradomínio dessa função é esse conjunto B, Onde você tem 0, 1, 4, 6, 9 e 10. É todo esse conjunto B, o contradomínio. E a relação? A relação entre A e B? A função propriamente dita. A função é o f de x, para cada elemento x, Está associado x ao quadrado. Esta é a relação. Então, eu posso dizer que é uma função desse conjunto A em B, Onde para cada f de x, Para cada x, está associado um f de x, Que é igual a x ao quadrado. E aí, eu especifiquei a minha função, A minha aplicação de A e B. Tranquilo, tranquilo, né? Isso quer dizer, então, Que a gente poderia representar isto da seguinte maneira. Esse A é o domínio. Então, o domínio de f, O domínio da função f é esse conjunto A, Que é 0, 1, 2 ou 3. E o contradomínio de f é aquele conjunto B, Que é 0, 1, 4, 6, 9 e 10. Temos aqui o domínio e o contradomínio da função. Continuando. Representamos o domínio e o contradomínio da função f por, Olha, o domínio como d de f, como nós já falamos, E o contradomínio como cd de f, respectivamente, E já usamos essa notação. Agora, vamos falar de imagem. O que é uma imagem da função? O que é a imagem da função? Imagem. Chamamos de imagem da função f Ao conjunto de todos os elementos y de B. Então, é o conjunto de todos os elementos y em B, Para os quais existe pelo menos um elemento x de A. Tal que f de x é igual a y. Então, a imagem de uma função é o conjunto y lá no contradomínio. A imagem está contida lá no contradomínio, No y pertencente a B. Tal que, olha, esse símbolo aqui é a barra de chefe. Significa tal que existe x pertencente a A, Quer dizer, existe alguém lá no contradomínio, Onde o y é igual a esse f de x. Isso quer dizer, então, que a imagem é o conjunto dos elementos do contradomínio Que recebem aquela setinha. A imagem é o conjunto dos elementos do contradomínio que recebem a setinha. Por exemplo, vamos voltar ao nosso exemplo anterior. No nosso exemplo anterior, você viu aqui que o domínio da função f era quem? O domínio da função f era o conjunto com os elementos 1, 0, 1, 2 e 3. Este é o domínio da função f. Você viu que o contradomínio da função f era o conjunto com os elementos 0, 1, 4, 6, 9 e 10. Este é o contradomínio que nós vimos, olha só, voltando aqui, Nós escrevemos isto aqui, escrevemos ele aqui, O contradomínio. Então, neste exemplo anterior, nós temos o domínio e o contradomínio. Eu te pergunto, quem é a imagem? Quem é a imagem? Quem é a imagem, que eu vou representar assim, ó, I, M, a imagem da função f? Vai ser o conjunto dos elementos no contradomínio, Quer dizer, o conjunto dos elementos de b, Tal que existe um elemento de a que dá, como resposta da função, Este elemento de b. Então, a imagem é o conjunto formado pelos elementos que recebem esta setinha. Por exemplo, eu tenho, olha, o desse zero, veio para este zero. Então, este zero aqui, ó, está na imagem. Aqui o 1, ele representa por este 1 aqui, ó, Este 1 é o elemento da imagem. Ó, este 4 aqui, ó, recebeu uma setinha do 2, E não este 4 está na imagem. E depois o outro que recebeu a setinha foi este 9, Que, ó, 3 ao quadrado é 9. Então, 9 é a imagem. Então, a imagem vai ser este conjunto 0, 1, 4 e 9. Essa é a imagem dessa função f. Essa é a imagem da função f. Em resumo, a imagem é o subconjunto do contradomínio, Que recebe, onde os elementos recebem as setinhas. A gente pode até representar isso da seguinte maneira, ó. Em geral, a imagem e o domínio da função Pode ser visualizada da seguinte maneira, ó. Você tem aqui uma função, Vamos imaginar que tem uma função, E tem um gráfico da função. Aqui, ó, os eixos ortogonais, Aqui é a origem, né? Aí, vamos imaginar que aqui, ó, Eu tenho um conjunto A, Essa função, repara que ela está definida em A. Então, esse A, nesse caso, Ele é o domínio da função f. E observe, então, Que nós temos aqui, ó, Esse, cara, é a imagem da função. Para cada elemento aqui, ó, Responde um elemento aqui. Então, aqui nós teremos a imagem da função. Então, aqui é a imagem da função. Então, a imagem é um conjunto do contradomínio, Poderíamos ter aqui o contradomínio. Essa função, podemos pensar que o contradomínio É o conjunto de todos os reais. Então, aqui o domínio seria f. Vamos imaginar que o contradomínio, O contradomínio da função f Seria o conjunto dos reais. E a imagem seria apenas essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a imagem. Então, a imagem está contida no contradomínio. É um subconjunto do contradomínio. E essa foi uma primeira aula Para você começar a pensar No conceito de função. Depois nós precisamos ver, então, O que vai ser uma função inversa. O que é uma função composta. O que é uma função injetiva, Ou subjetiva, Ou injetora, Subjetora, Objetora, Objetiva. O que é uma função inversa, né? Depois nós vamos ver a função exponencial, Função logaritma, Função trigonométrica, E vários tipos de funções. Bem, espero que você tenha acompanhado. Eu aguardo você para a próxima aula. Uma boa sorte, Felicidades e até lá. Obrigado. Felicidades e até lá. Felicidades e até lá. Felicidades e até lá.